Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados estaduais do Paraná analisam mais um pedido de reconhecimento de calamidade pública para município paranaense. O presidente da Assembleia, o deputado Adhemar Traiano, comentou o decreto. Me parece ser o último pedido de municípios do interior do Paraná. A pandemia obriga os municípios a poderem ter a permissão que a Assembleia conceda para declarar como estado de calamidade pública e terem as suas contas, principalmente na área de saúde e área social, sem a condição obrigatória de cumprir aquilo que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente também falou sobre o lançamento da quarta edição da revista do Legislativo, que desta vez traz artigos sobre a atuação das instituições durante este período de pandemia. Essa revista, ela objetiva, na verdade, fazer um retrato daquilo que vem ocorrendo aqui dentro do Poder Legislativo e também desta construção permanente com os outros poderes, porque nós tivemos que nos reinventar nesse período de pandemia e não há outro caminho a não ser buscar o diálogo permanente para que todas as propostas, iniciativas possam ser construídas dentro de um entendimento para podermos superar essas adversidades da crise e conseguirmos, enfim, vislumbrar o ano de 2021 com a possibilidade de retomada do crescimento da economia e também, é claro, a retomada das atividades parlamentares com toda a intensidade necessária e presencial. E durante a pandemia, os deputados estaduais do Paraná aprovaram mais de 130 projetos que viraram lei no Estado. Além disso, foram repassados 200 milhões de reais do orçamento da Assembleia para o Governo do Estado. 100 milhões de reais para a compra de vacinas, 37 milhões para novos leitos de UTI e enfermaria, 1 milhão e meio de reais para a compra de equipamentos e aulas remotas, 50 milhões para a recuperação de estradas, 2 milhões e meio de reais para a construção do Hospital Erastinho e 12 milhões de reais para a duplicação da Avenida JK e Matinhos, no litoral do Estado. Mais notícias sobre o Legislativo Paranaense no portal assembleia.pr.leg.br. Legenda Adriana Zanotto